E olha, a Semana Nacional de Trânsito vai ser aberta hoje em Londrina. Neste momento, a CMTU está realizando uma ação educativa no centro de Londrina. Vamos falar ao vivo com a repórter Lívia de Oliveira, que tem as informações. Boa tarde, Lívia. Olá, boa tarde. De janeiro a agosto deste ano, 25 pessoas foram atropeladas em Londrina. E 16, pelo menos, tinham mais de 60 anos. Por isso, a CMTU começa a Semana de Trânsito com uma ação de orientação aos pedestres sobre a forma mais segura de atravessar na faixa. A gente pode acompanhar ali um dos agentes conversando com uma pedestre. Os pedestres estão sendo orientados a todas as vezes que forem atravessar aqui na faixa, mesmo com essa faixa aqui que é pintada de vermelho, bem sinalizada, bem visível aos motoristas, que eles acenem primeiro, que eles se tornem visíveis aos motoristas. E existe também uma orientação aos motoristas que, ao frear, ao parar para a travessia do pedestre, que eles liguem o pisca-alerta para alertar realmente o motorista que vem atrás. Essa não é uma obrigação prevista no Código de Trânsito, mas os agentes têm feito essa orientação para tornar o trânsito mais seguro. Seria uma atitude preventiva. A abertura oficial da Semana de Trânsito vai ser hoje às 7h30 da noite, no Amfiteatro da Unifil, que fica ali na Avenida JK. Mas é uma programação bem extensa. E quem vai passar essas informações para a gente é o agente Carlos Eduardo Oliveira, que está aqui conosco, participa desta ação aqui da faixa de pedestres, que também está sendo realizada, além aqui da Benjamin Constant, também em vários pontos da cidade. E quais serão as próximas ações, então, a partir de amanhã? Boa tarde. Então, hoje começamos com as ações na faixa de pedestres, e hoje à noite a abertura oficial e o lançamento de um projeto feito com as universidades para desenvolver um projeto para locais de gargalda do trânsito. Então, em alguns pontos da cidade, os universitários estão analisando e vendo o que pode ser feito lá. Amanhã, no Calçadão, uma feira do trânsito, onde vai mostrar toda a complexidade, todos os órgãos envolvidos no trânsito da cidade. A gente não tem consciência, por exemplo, o quanto a saúde é afetada pelo trânsito, por exemplo. Na segunda-feira, treinamento para os motoristas de ônibus, taxistas, mototaxistas. No dia 22, na terça-feira, é o Dia Mundial Sem Carro. Então, a gente convida todas as pessoas, nesse dia, a escolher um meio diferente de locomoção, de bicicleta, seja de ônibus, e vir participar também. Vai estar fechada a lâmina da Miguel Blas e Manuel Ribas, restrito para carros, então só a pé ou de bicicleta vai passar ali. Nesse mesmo dia, às 9 horas, no SESC Senat, um treinamento para motociclistas. A Ronda do Brasil vai vir aqui para dar um treinamento de direção defensiva para os motoqueiros. Qualquer motociclista pode participar, eles precisam se inscrever com antecedência. Como é que funciona esse curso, né? Que é bem interessante, é direção defensiva para motociclistas? Exato. Qualquer motociclista pode participar. Tem que assistir o curso teórico no dia 22, às 9 horas da manhã, e de lá vai se inscrever no curso prático que vai acontecer em outros dias. Qualquer motociclista pode participar. Só aí com a sua motocicleta, tendo habilitação, pode participar. O número de vagas é limitado? É importante procurar com antecedência? É importante procurar com antecedência. São 350 vagas para o curso teórico e 60 vagas para o curso prático. Então, é bom correr. E onde é que as pessoas encontram mais informações sobre toda essa programação que a CMTU está propondo para a Semana de Trânsito? No site da CMTU tem mais informações. Nos jornais estamos divulgando, a imprensa está nos ajudando a divulgar toda a programação. Ou pode ligar na CMTU, a gente vai ter o maior prazer em explicar tudo para todo mundo. Muito obrigada pelas informações. Lívia de Oliveira para o Jornal Tarobá.